Bem, pelo que vocês estão vendo, estamos de novo no modo da Sarvante, mas com uma pequena diferença. O modo da Sarvante atualizou e agora temos a menininha atacada. Já não bastava a Sarvante e o Ravio Server, agora também temos essa menininha atacada que não tem o nome direito. Então vamos entrar aqui, temos o Story Mode, não vamos jogar todas as músicas de novo, tá? O que pode fazer é essa aqui, Razz Stassi, que vamos aqui no Freeplay, que eu já liberei ela com anúncio. E pelo que eu vi, ela é mais difícil que a casa nova, então vamos já botar aqui no Easy, porque esse gravador é uma porra. E vamos que vamos, véi. Pra quem não viu o meu vídeo de Delta Rune lá no meu canal secundário, que é o Maleteu os Palavras, vai lá ver episódio 8, a batalha com o Gível. Muito bom. Ixi, Marinho, tem que ter cuidado com isso aqui. Vamos lá. É o meu turno agora. Bibop. Remembe arbre, eu não sei falar inglês, eu queria saber pra você entender. Ah, you fell for it. Bro. Ah, eu tô falando em português, porra. Me faz sadness. Find your match to the mode you haven't yet. Really? Sério? Esse eu sei. Eu não vou mais ler não, porra. Sério, eu vou comprar semana aqui da menininha tacada aqui no seu nome. Ó, eu tava dizendo, eu vi que era mais difícil que a casa nova, mas acho que o começo é de boa. Ah, começou. Começou, começou, galera. Começou já. Aê. E aí Então galera, eu vou ver se eu trago dois mods na mesma hora É, eu vou ver não, eu vou fazer dois mods na mesma hora Que é o mod do... esse mod Mas eu vou fazer um vídeo separado que vai ser o mod do Fred Do Fred Night, do Fred Night das Freds Pra quem já jogou aí, é um ótimo jogo de terror Já joguei o 3 já Passei anoteinho em anote 2 Mas anote 3 eu não consegui mais passar Por causa da porra dos brinca-traps safado Se quiser, se quiser conteúdo de FNAF Eu posso trazer A música deve ser extremamente longa, velho A música deve ser extremamente longa, velho Acabou? Acabou já? Então vamos logo trazer o mod do Fred logo de uma vez Beleza, estamos aqui, mod versus Fred Do Fred Night das Freds Mas... Tá parecendo o Zard, é porque Eles atualizaram o mod do Zard Porque como o jogo de... do Fred é um jogo de terror e o do Zard também Então eles colocaram o Fred e o Zard no meio na mesma coisa Tá parecendo agora versus Fred Mas sem enrolação, vamos logo Vamos vir aqui em freeplay Eu liberei a música do Fredão ruim E vamos que vamos, velho Vamos que vamos Agora ver se a gente consegue dar uma skill nele, cara Vou me vincar de todos aqueles sustos agora Na verdade, eu quase não tomei sustos Que eu quase não joguei Eu joguei só fazendo as férias de 3 Que quase me fez Quase fez meu coração sair pra fora, sério Do susto que eu levei, na moral Vamos lá, primeira música Achava que era eu Ah, tá bom, tá legal Essa é a clássica, né Essa música clássica Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é a música que eu não conheço. É do FNAF 2, eu não conheço a música. Deveio estar tocando música só dos jogos mesmo. É do FNAF 2, eu não conheço a música. É do FNAF 2, eu não conheço a música. É do FNAF 2, eu não conheço a música. É do FNAF 2, eu não conheço a música. É do FNAF 2, eu não conheço a música. É do FNAF 2, eu não conheço a música. É do FNAF 2, eu não conheço a música. É do FNAF 2, eu não conheço a música. É do FNAF 2, eu não conheço a música. É do FNAF 2, eu não conheço a música. Tá, que bosta foi essa? Última música 1, 2, 3, 4 Falei isso Nossa, vamos ficar com medo Falei isso Falei isso Falei isso Ai, não vou morrer Nossa, Deus me ajuda Falei minha moral Porque eu ia morrer Aí tem um solo só de segurar o botão Nossa Olha o que bom Olha o que bom Você entra Quando faz Eu vou morrer É isso galera Esse foi o mod do Fred Eu quero saber não O mod da garota atacada E do Fred Então Falou Vai lançar o mod da Sky HD Tá Não sei que dia Mas talvez Em breve Vai lançar o mod da Sky HD Mas quando lançar Eu trago pra vocês Beleza Falou Tchau 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 Tchau